Olá, eu sou o Helder Cassu e gostaria de convidar você para se inscrever aqui no meu canal. Se você tem interesse em saber sobre verduras, legumes, receitas e curiosidades do campo, basta se inscrever aqui nesse botão vermelho e ativar esse sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E tem mais! Toda terça-feira, às 20 horas, nós temos um encontro ao vivo aqui no YouTube. Então venha fazer parte da família Aco!